...trasportam este santo da Igreja de Adovisão, o trigo do nosso povo, São Judas de Deus, as calças e os cifras, também o mar, a cruz de Jesus, é transportado o nosso aplauso para a apretação Caramel, a apretação que transporta a cruz de Jesus Cristo e a água o português, posiciona-se já no cais da terra velha, a imagem de São José, a alimentação fruto do oceano Uma aula e uma cor, esta vida, me soltam as duas avós e assim fazer as treinadas para enganar o barco e ver estas memórias, histórias, que fazem a história da nossa cidade, da nossa percepção do mar E agora sim, onde o foco está sobre São Sebastião, São Sebastião, que é o titular da nossa paróquia, que diz São Sebastião Muito bonito, de todos aqueles que viajam através de lotes, através deste meio de transporte de São Sebastião e o outro português, como hoje, aponta para São Gabriel, o barco de toda a grande imagem, precisamente, as águas do nosso mar Obrigado